um carinho espontâneo pelas pessoas, sobretudo aquelas que são diferentes de nós. É muito comum a gente ter carinho por alguém que é o nosso espelho, que reflete exatamente as nossas ideias, que comunga dos nossos objetivos de vida, que nos entende, que nos compreende, que faz exatamente tudo aquilo que a gente quer. Nós somos sujeitos feitos para e pela incompletude, deslizando o nosso desejo sempre em busca de viver de uma forma menos angustiosa. Então, se eu crio uma regra do que é certo e do que é errado, todo aquele que se contrapõe e que se coloca fora desses limites, eu já não consigo estabelecer um afeto e, portanto, não se gera uma transferência. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma